Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Como as águas do rio, então subirei como na mão curada Eu abro mão de tudo o que sou, só pra servir, te amei, Senhor Eu abro mão de tudo o que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser lindo, como na mão no teu poder Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Como as águas do rio, então subirei como na mão curada Eu abro mão de tudo o que sou, só pra servir, te amei, Senhor Eu abro mão de tudo o que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor Teu amor me purifica Eu quero ser linda Como na mão no teu poder Como na mão no teu poder Como na mão no teu poder